Playstation 1, aliás eu podia estar com a caixa na mão né, caramba, porra, isso não era pra ter feito cada desse jeito Estamos aqui com mais um episódio do Ben Play Classic pra vocês, voltamos após muito tempo Hoje eu vou falar sobre Twisted Metal 4, este aqui mais precisamente, de Playstation 1, esse jogo é clássico, joguei muito Então vamos ver o que aconteceu em mais um episódio do Ben Play Classic pra vocês Desenvolvido pela 989 Studios e publicado pela Sony, Twisted Metal 4 me traz muitas boas lembranças A começar pelos muitos personagens pra serem selecionados, que deve ser o Twisted Metal com o maior número de personagens diferentes Personagens, não carros Cada personagem tem sua biografia própria e sua motivação, por mais estúpida que ela seja O game até arriscou um modo de criação de personagens, onde você escolhe o tipo do veículo que você vai usar O especial e até a fala que você vai falar quando você dá o seu especial A feature era legal, mas eu acabava preferindo usar os personagens normais mesmo Porque afinal, eles tinham muito mais carisma E engraçado é que minha primeira reação quando eu joguei o Twisted Metal 4 Foi de olhar a tela de seleção de personagens e dizer Meu Deus, cadê os personagens que eu conheço? Que merda é essa? Mas hoje eu reconheço que foi uma ideia legal ter trocado os personagens e colocado personagens novos Principalmente o Calypso, que é meu favorito O jogo inicia mostrando a história passada de como Sweet Tooth, o palhaço Conheceu o torneio Twisted Metal quando ele era criança E como ele foi ficando cada vez mais forte conforme os torneios foram passando Até que o dia que ele consegue vencer o Calypso e tomar seu lugar como curador do torneio Twisted Metal 4 inicia justamente com o Calypso perdendo o Anel das Almas pro Sweet Tooth Então dessa vez o Sweet Tooth é o chefão do jogo E o Calypso pela primeira vez na série é um personagem jogável Conforme você vai passando pelas fases do jogo Percebe que os personagens clássicos foram transformados em chefões Eu achei isso fantástico na época Principalmente porque eu já tinha jogado os outros da série Então foi legal ver os personagens antigos sendo usados novamente A jogabilidade veio muito parecida com o Twisted Metal 3, porém melhorada As telas são interessantes O objetivo de cada fase é matar todos os seus oponentes E por último enfrentar o chefão da tela Todos os oponentes tem o objetivo de te matar Então pra sobreviver em cada tela Além das suas habilidades em escapar dos tiros e fugir dos oponentes Você precisa também saber a localização dos power-ups de cura Além de saber onde cada arma vai aparecer As telas são bem grandes e possuem bastante caminhos diferentes E sempre tem algum segredo ou passagem secreta pra descobrir E às vezes até umas partes interativas Como o controle desse guindaste magnético Não tinha nada mais divertido do que ficar brincando com o componente Como se ele fosse um brinquedo Às vezes em algumas telas você pode encontrar uns power-ups secretos Como por exemplo o do raio Que é um item clássico no Twisted Metal É uma arma que quando ativada Determinados lugares da tela vão ser atingidos E todo mundo que estiver lá vai tomar dano Inclusive você No departamento de trilha sonora O Twisted Metal 4 não deixa por menos Com a fantástica trilha do Rob Zombie Inclusive o Rob Zombie fez as trilhas sonoras também do Twisted Metal 3 Mas foi no Twisted Metal 4 que ele recebeu um personagem em sua homenagem O Mr. Zombie Que é dublado pelo próprio Sabe que o primeiro Twisted Metal foi originalmente nomeado como High Octane E na sequência Urban Assault No primeiro Twisted Metal os finais de cada personagem seriam em live action Mas a ideia foi descartada antes do lançamento do jogo Esses finais vieram a público no Twisted Metal Head On de Playstation 2 como um bônus E assistindo dá pra entender porque eles cortaram I needed the money You could have asked for anything Still, you're the winner And the money is your prize No, my prize is getting close enough to you to do this I've been paid by the people of L.A. to take you out, Calypso Bom, ainda bem que essa ideia de jirico ficou só no Twisted Metal 1 E no Twisted Metal 4 eles fizeram os finais em CG Num estilo mais cartunizado Que ficou bem mais legal Ao contrário de mim, a maioria dos fãs preferem o Twisted Metal 2 como o melhor da série O 2 inclusive foi o único que ganhou uma versão para PC Apesar de eu não concordar com a maioria que o Twisted Metal 2 é o melhor Eu concordo que o Twisted Metal Small Brown é o pior da série Além da jogabilidade parecer ter retrocedido O tema ficou muito infantil Nesse jogo, são crianças controlando carros de controle remoto Eu achei muito meia-boa com isso aí, viu? Em 2012 tivemos um reboot na franquia O jogo recebeu o nome de Twisted Metal Nesse game temos somente 3 personagens Sweet Tooth, Doll Face e Mr. Green Porém, independente do personagem, você pode escolher qualquer veículo Ou seja, a gente pode ver o Mr. Green dirigindo o carro de sorvete do Sweet Tooth Algo que era impossível antes na franquia Pra ser sincero, eu não sou muito fã dessa ideia não Mas o gameplay se redime bastante e resgata muito bem o que era a essência da série O game recebeu críticas razoavelmente boas Mas não foi o suficiente pra uma continuação Então esse foi o último jogo da série Até o momento Então vale a pena jogar o Twisted Metal 4 hoje em dia? Eu digo que vale Principalmente se você não conhece a série Mesmo sendo de Playstation 1 Os gráficos são muito bonitos E com o emulador dá até pra melhorar um pouquinho mais Então eu recomendo jogar o Twisted Metal 3 e 4 E se você gostar bastante Joga também o 1 e o 2 só pra conhecer E se você prefere gráficos mais modernos Vai do Twisted Metal do Playstation 3 Que também é bem legal Sabe que eu tava assistindo aqueles filmes Aqueles finais do Twisted Metal 1 E eu pensei na verdade tem um jeito muito fácil de eu arrumar aquilo ali E se você quiser faz começa a fazer E se você quiser 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 fazer Explicação E se você quiser E Janet 10 encal буду E Obrigado.